Oi pessoal, sou Rodrigo Porto, arquiteto, e eu queria mostrar para vocês um pouco sobre o meu ambiente. Aqui na Casa Cor 2017, a proposta do ambiente é retratar o luxo contemporâneo, esse luxo que o cearense tem em casa e que às vezes nem sabe, onde ele insere a arte, o design, de uma forma muito sutil, de uma forma muito minimalista. Aqui a gente tem muito o que é essencial na vida do cearense e na vida do brasileiro, como por exemplo, a obra de arte. Essa obra de arte e objetos de estima nunca tiveram tanto valor. Aqui a gente tem um grande imóvel com elementos garimpados em viagens. E eu tive a honra de homenagear uma pessoa muito especial para mim, tanto por ser uma pessoa muito à frente do seu tempo, como também por ser um amante das artes, que é o Max Perlingeiro, um grande colecionador de renome nacional e internacional. As artes, elas estão retratadas nesse ambiente como prioridade, como partido desse projeto. Eu sempre utilizo materiais naturais, materiais originais e principalmente materiais de altíssima qualidade. Aqui vocês podem ver esse piso de Onyx-Provence, uma pedra semi-preciosa que remete aos palácios franceses e que se contrapõe, que se encontra ali com uma pedra vulcânica, também muito especial por ser esculpida à mão. E essa pedra vulcânica, ela sobe e encontra o concreto. Obras como esse quadro maravilhoso da Adriana Duque e esse Ascânio se contrapõem com o Palatinique e o de Cavalcante, uma obra muito especial, principalmente por ser uma obra em papel e de tons negros, bem diferente do que ele fez em muitos da sua obra. Espero que esse vídeo tenha servido para vocês como fonte de inspiração, pessoal, para novos projetos. Então, até a próxima, espero vocês! Oi, eu sou a Clarina Aguiar, arquiteta, e esse ano eu estou participando pela quinta vez da Casa Cor. E é a primeira vez que eu pego um ambiente externo, tá? Então, como vocês podem ver, é uma garagem e que eu resolvi transformar num loft. E a minha ideia foi fazer um loft diferenciado. Por quê? Porque normalmente o loft é sempre uma coisa meio industrial, meio esportiva, e eu quis fazer uma coisa mais luxuosa, mais requinte. Eu escolhi o preto e o branco, que são cores totalmente atemporais, tá? E ele teve uma pegada do dourado, que eu acho que o dourado traz riqueza, traz brilho, né? Glamour. E a minha ideia, para poder deixar essa integração bem leve, foi manter cores claras, tá? Então, assim, vocês podem ver que o branco, o branco prevalece. Porque hoje em dia, o que a gente pensa? Em conforto, conforto visual, tá? Então, assim, a gente tem que fugir do agito da vida da gente. Eu puxei um pouco para as formas orgânicas, que hoje em dia as formas orgânicas também trazem esse conforto. E eu fiz, assim, uma coisa bem interessante, que foi um closet, tá? Com iluminação, com a pedra natural, que é o Onyx Provence, tá? Que a utilização das pedras no projeto é sempre, sempre importante. Essa é uma pedra natural, que eu utilizei tanto na mesa da entrada do loft, como eu utilizei também no closet. Então, assim, foi uma peça-chave, atraiu todos os olhares e eu acho que agradou muita gente e valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse passeio no meu espaço. Eu fui muito feliz, fiquei muito feliz com a proposta e eu espero que ele tenha servido de inspiração para todos vocês. Tchau, 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 tchau.